Olá pessoal, trago hoje pra vocês a nossa nova linha de chaveiros crucifixos com medalha de São Bento. Essa linha possui três linhas de chaveiros, que é esse aqui na cor prateada, com a medalha de São Bento colorida, frente e verso. Tenho esse aqui, que é uma super novidade, onde vem a oração de São Bento, aqui a parte, e o chaveiro crucifixo, com a medalha também frente e verso, e ainda possui um mosquetão, certo? E a argola também. E esse chaveiro, não menos importante, lindo, dourado, pra quem gosta de uma coisa mais arrumada, esse aqui é um chaveiro lindo. Então, aqui está a nossa nova linha de chaveiros, vem aqui pra Casa Católica, adquira o seu, vou deixar o Instagram aqui pra você dizer um oi e entrar em contato com a gente.